Vamos lá treinar, como de sono. E agora, ó, no mercado, a gente usa máscara também. Eu tenho muita vontade de experimentar isso aqui, gente, olha isso. Então vamos guardar as coisinhas aqui agora? Os vão, né? Tá tão bom ver ele guardando tudo. Isso aqui é o retrato da preguiça, né? Então, pra fazer o milho nefraína é um processo bastante complicado, que envolve pegar o milho, tirar os cabelinhos dele. Olha esse recheio, essa cobertura por cima. E depois eu vou tomar meu banho. Porque assim, eu ainda tô com a roupa da academia. E eu sendo eu. Já estamos a caminho da casa da Thalita. E como sempre tem essa mulher falando de fundo nos meus vídeos quando a gente tá no carro. Eu coloquei aqui, ó, um coquinho em cima do bolo, coco ralado. Tá lindo esse bolo, tá indo no meu colo, né? Pra garantir. Aqui no fundo tem uma sacola cheia de equipamento. Porque hoje a noite vai ser cheia. E além de jantar juntos, nós vamos gravar um episódio pro nosso podcast com a Thalita. A gente vai falar sobre alimentação, obviamente. A Cala é nutricionista, né? E tô bem ansiosa, bem animada. Acho que ela vai ter umas dicas, umas coisas muito boas pra passar. Então, acho que vai ser um dos melhores episódios do podcast. E vamos lá, então, que eu acho que a gente tá quase chegando. Não, tá nada. Falta 12 minutos ainda. A casa dela é bem longe da nossa. É numa outra cidade, não é em Amsterdã. E quando chegar lá, eu mostro pra vocês. Não, pode... Isso aqui é realidade. Isso aqui é vida real. A gente já chegou, a gente já gravou o podcast. Olha que maravilhosa, gente. Olha que maravilha. Ficou tão legal. Tão legal. Nossa, eu não vejo a hora de vocês assistirem esse vídeo. Vocês não têm noção. Então, essa semana vai estar lá no nosso podcast. E aí, agora a gente vai começar. Então, a gente nada, né? Aqui o nosso chefe, no caso. Chefe Igor. Chefe Igor vai começar a preparação da nossa lasanha. E, gente, aqui vai ser feito do zero até a massa. Vai ser feito agora. Então, assim, esse chefe é a resposta, hein? Vamos. Vamos. E aí, eu vou filmar pra vocês aqui como é que faz uma lasanha em casa. Vai ensinar pro pessoal tudo? Vai passar receita? Claro. Que, assim, a gente chega já gravando, já traz iluminação. A gente é muito folgado, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Vamos começar a cozinhar, então. Estamos aqui, então, com o Masterchef Igor. Quem dera, né? Vamos fazer, então. A massa de lasanha é a mesma massa que tu utiliza pra poder fazer macarrão também, né? O que a gente chama de massa. Então, basicamente, a receita é pra cada um ovo, cem gramas de farinha. É tudo que tu precisa. Então, hoje, como a gente vai fazer pra quatro pessoas lasanha, a gente vai usar duas medidas de massa. Pra nossa receita, o que a gente utiliza? Numa lasanha, pra duas pessoas, a gente utiliza uma medida. Pra quatro pessoas, então, duas medidas. Quando é massa, que é a massa e o molho, o talharinho ou o espaguete, aí a gente faz uma por pessoa. Uma medida por pessoa. Então, isso faz diferença no final, tá? Então, basicamente, aqui são 200 gramas de farinha, simplesmente. Bom, desses 200 gramas, eu sempre tiro uma pequena porção. Não tem um valor, tá? Eu só tiro uma pequena porção porque eu vou sovar a massa e aí eu não quero que tenha um excesso adicionado, tá? Então, eu só tirei aqui uma porçãozinha. E agora, um ovo pra cada 100 gramas. Então, nesse caso, são dois ovos. Deu. Não é isso, mal jeito, mas deu. Então, são dois ovos. Agora, é misturar. Então, eu começo sempre assim pra dar uma mexida primeiro com o garfo, antes que ele fique homogêneo. Não adiciona sal, mais nada. É só a massa, é só isso. Nada mais. E agora, eu vou misturar. Até que ela fique num ponto sustentável pra sair da vazia. E aí, eu posso fazer com as mãos. Agora, eu começo a já misturar. Pode ver que ela, nesse ponto, ela ainda tá grudenta. Justamente porque eu tirei um tanto. E agora, eu vou adicionando uns pouquinhos e consumindo essa farinha. Se necessário, depois, adicionar mais farinha pra que ela pegue o ponto, não tem problema. Mas eu sei que eu não adicionei também um excesso nesse processo. Bom, ela já tá quase, ó. Já tá começando a ficar soltinha. E agora, eu vou dar uma sovada nela pra garantir que ela vai... Ó, ela ainda gruda, tá vendo? Então, quando ela vai grudando, eu tenho um pouquinho mais de massa. Então, ela realmente não pode grudar mesmo. Não, ela vai ficar num ponto, você vai ver, que não gruda nada. Ela vai ficar totalmente soltinha. É, realmente, todas as vezes eu parei de fazer antes. Eu achava que ela tava seca demais e ia parada. Não, ela fica toda lisinha, sem grudar. É, no entanto, que depois daqui, a gente vai deixar ela descansando, ela tem que ficar numa... em volta de papel... como é que chama aquele? Filme. Papel fibro. Senão, ela resseca. E ela não gruda no papel fibro. Pra mim, eu tirava ela porque tava todo grudado. Não, ela não gruda. Tava faltando farinha. Não tava faltando farinha. E essas dobradinhas que você faz são cruciais, porque é isso que estimula a formação do glúten. Tá vendo essa dobradinha que você faz? E é que a massa fica com a textura interessante. É, e depois eu dava a máquina pra fazer. E eu via, tipo, ela tava grudando uma na outra, e ela falava, não, falta farinha. Aí eu ia consertando naquela hora. Naquela hora. Funcionava, mas assim, mas... Bom, já tá pronta. Hum, pode me enviar de ela pra você ver como é que ela fica. Tá vendo, ó, João? Ela não... Ela não pode grudar. Nada. Tá vendo? E pronto. Agora é o momento dela, dela relaxar, descansar, fermentar por, no mínimo, 30 minutos. Então a gente vai deixando ela por 30 minutos. Bota num plástico filme. Pra ela não ressecar. Você vai ver que quando a gente for abrir, ela fica no plástico filme do mesmo jeito. Então eu vou tirando as partes e fecho de novo, porque ela resseca muito fácil. Em questão de minutos ela vai ressecando. Então, vamos fazer o molho. Simples, de carne moída. Mas o segredo tá no tempo de cocção. É importante que ele fique muito tempo cozendo. Pra então incorporar o molho. Então basicamente, cebola, alho, bota um pouco de sal pra cebola desidratar. E aí ela vai ficar mais suculenta. Hoje a gente vai usar carne de gado. Mas, quem quiser fazer com carne de soja, tudo bem. Fica uma delícia do mesmo jeito. A gente já fez também e é maravilhoso. Então eu super recomendo. Camarão. Camarão. E mais? Tem mais alguma coisa, amor? Ou só o vermelho. Quem? Não quer carne nenhuma, faça só o molho vermelho. Sem carne nenhuma. Fica muito bom também. Como somos quatro, vou fazer além pra... Não pode sobrar. Só pode sobrar. E é... Uhum. Uhum. A gente colocou o molho, né? Eu coloquei dois molhos. Coloquei esse e coloquei o outro, que é só esse aí em pedaços. E agora o segredo é ele ficar aqui. Então, a gente não adiciona outra coisa que não... Tipo, açúcar, que às vezes você coloca pra eliminar a acidez. Não. Deixa ele assim. Ele precisa ferver por um tempo, no mínimo 15 minutos aqui. Sabe? Fervendo, deixa em fogo baixo e deixa ele se curtir ali, sabe? É o momento dele agora. E ele vai ficar pronto daqui a pouco. Que maravilha. O molho branco é a minha parte. E aí, fiz o teste de fazer molho branco com leite de aveia. Mas dá com leite de vaca também, tá? E se você for fazer com leite de vaca, pode ser leite integral, leite sem desnatado, leite sem lactose. Indifere 500ml, 25 de farinha e 25 de manteiga. E aí, leite vegetal, uso de aveia. Não testei os outros, mas acredito que de arroz, de amêndoas, eu acho que não dá. Show? Bom, vamos ao molho branco. Molho branco muito simples. 30 gramas de manteiga. Na panela. E aí a gente vai fazer o famoso roux, que é a manteiga derretida com a farinha. E aí, você vai adicionando farinha. Então a gente tara e vai colocando. E aí, você vem com o fuê e mexe. Isso é o voo. Baixa um pouquinho o fogo pra não queimar a manteiga. E aí a partir disso, você pega o leite que você separou e você vai adicionando aos pouquinhos, ó. E qual que é a ideia? Parece que vai empelotar. Se você jogar tudo de uma vez, ou o leite tá muito gelado. Então a ideia é que a cada mistura, cada vez que você coloca, mistura. Homogenizou, joga um pouquinho mais de leite e mistura. É assim que o seu molho branco não empelota. O fuê também ajuda. Joga mais um pouquinho de leite. É bom ficar mexendo até ele começar a engrossar. E aí você põe um pouquinho de noz moscada, que eu já coloquei. E sal. Só. Gente, o cheiro disso aqui... Olha isso aqui. Nossa senhora. E eu e o João, a gente sempre toma um baile de quando a gente tenta fazer a massa lá em casa. Da maquininha, da massa em si. Dois segundos a massa tava pronta. Mais dois segundos a massa já tá aqui toda esticada, ó. Toda coisada já. Fácil. Fácil. A gente tá vendo que a gente tava complicando um pouco. Mas a próxima vez vai dar certo, né? Vai. A gente vai aprender. Tentaremos de novo. Isso aí. Aqui é o molho branco, tá vendo a textura aqui? E aí, prontinho. Pra montar a lasanha. Não, não, não. Perfeito, perfeito. Pra ver a diferença, não. Tá. E mesmo que depois, ó. Aí, se tu pôr o dedo aqui, se tu é potável, tu vê, ó. Ela fica um pouco úmida, olha. Mas não fica grudando não. Não fica grudando. Aí por isso eu botei aqui a farinha. E assim, nessa hora, quando eu for abrir, cara. Joga a farinha pro alto e deixa onde cair, sabe? Não tem miséria. Não pode ter. Porque o ideal é que ela não se grude em lugar nenhum, assim, né? Bom, deixa ela aqui agora. Daí a pouco a gente vai usar. Então, tá tudo pronto, ó. Os molhos, o queijinho ralado e as massas abertas. A ordem. Começa pelo molho. Monta uma camada de molho. Bem caprichada. Se ajusta depois. Bom. Cobriu. Beleza. Molho branco. Não precisa cozinhar a massa antes. Não precisa. Vai ficar bem fininha. E aí você pode botar. Se for uma massa que você compra seca, se você não for fazer em casa, aí tem que cozinhar antes. Essa, por ser fresca, pode botar direto. Ela vai cozinhar no líquido do molho. Profissional. Aqui o esquema é muito profissional. E o segredo do molho branco também é não deixar o queijo grudar na massa. Por isso que depois da massa tem que sempre vir o molho branco. Ah. E depois do queijo. E sempre essa ordem. Isso. Tá pronto. Tá montada. Se vai ficar bom ou não. Teremos. Deus sabe. Estou só girando aqui pra não bater. A vida como ela é. A vida como ela é. Quanto? Às vezes 20. 20 minutos. Tem que ser. Isso vai estar de um jeito. Feito! E aí O primeiro pedaço. Nossa senhora. Qual a chance de você não ser bom? Quer um complemento? Ah, sempre bom, né? Assim, obrigada. Que maravilha. Você já é falsa mesmo. O Igor tá falando pra eu mentir aqui, tá gente? Só pra deixar claro aqui nesse YouTube. Nossa, veja isso. Então, chegou a hora de experimentar. A minha boca cheia d'água? João. Tem uma reação do João. Tá bom, amor. Tá bom, João? De verdade? Gente, vamos lá. Nossa, tá muito bom. Ela vai, tipo assim, ter... Nossa, deixa eu ver. E a 200% tipo de comida da Vanessa, tipo assim, é o... Nossa. Não, pera, eu vou comer mais que esse brinco. Só pra ter certeza aqui. Nossa, tá muito bom. Tá bom? Nunca mais eu vou querer comer lasanha que não seja assim. Com a massa feita na minha frente ali na hora. Nossa, gente. E vocês viram, né? Porque são vários processos, mas não é difícil de fazer. Hum, que delícia. Olha aí, saladinha e lasanha. Meu Deus, que coisa maravilhosa. É o melhor bolo de chocolate que eu já comi na vida. Faça. Tem autorização da Nutris. Olha isso daqui, ó. Nossa, mas tá bonito mesmo. Modéstia parte. E o coco deu diferença. O coco ficou bem melhor. O coco. E o coco ficou bem melhor.